Na história da capoeira, a partir da década de 70, ela começa a se organizar, estruturando federações, graduações, que são as cordas, que seriam as faixas nas artes marciais. E então começa a desenvolver, a fundar as suas federações de capoeira. E aí, na década de 70, surge a Federação Paulista, e aí vai as estaduais, as paranaenses, a Federação Carioca, e aí depois funda a CBC, Confederação Brasileira de Capoeira. E aí deu uma parada ali. Porém, a capoeira já está mundialmente, está em mais de 160 países. E aí, recentemente, posso dizer assim, a partir de 2005, teve a fundação da FICA, Federação Internacional de Capoeira. O que é que acontece? Federações existem várias. Acredito e tenho certeza que outras modalidades também. Então, aqui no Estado de São Paulo, a que rege os jogos regionais, a que toma conta ali, é a FECAESP, Federação Estadual de Capoeira do Estado de São Paulo, FECAESP. Só que nós temos a Federação Paulista primitiva, só que a Federação Paulista, ela desativou e ficou muitos anos desativada. E eles retomaram agora recentemente, acredito que uns três anos atrás. E aí, a Confederação também, vamos dizer assim, ela deu uma enfraquecida. E vou te explicar o porquê. Porque a capoeira, enquanto modalidade esportiva, e diante de algumas regras implantadas pela Federação, não agradou a classe capoeirística, que é imensa. Sim. Então, teve pouca adesão em Federações, porque, na própria Constituição, fala que você não é obrigado a filiar-se e ser cumprido a ninguém. Então, não é obrigatório ser filiado à Federação. Então, a maioria dos capoeiristas não aderiu àquele regulamento, achava que a capoeira ia perder com isso, com esse regulamento. E aí, eu posso explicar. O que seria perder com isso? Que a capoeira seria enxugada, por exemplo, vamos falar em números, é claro que não é isso, é muito mais. Vamos imaginar que a capoeira tivesse 100 golpes, certo? Enxugaria ela para 20 golpes. Qual era a preocupação dos mestres? Porque isso não pode, não pode. A preocupação é que a capoeira fosse extinta com o passar dos anos. Então, de 100 movimentos e golpes que ela teria, com a adesão do esporte, ela poderia ser extinta e se enxugar ali, reduzida em 20 movimentos. Só que eu tenho um pensamento contrário. Eu não. Eu acredito que a capoeira, enquanto esporte, ela tem muito mais potencial. Porém, eu também preciso ter esse cuidado. De que a capoeira, eu tenho que manter a essência dela na íntegra e, porém, praticar, treinar o meu atleta para aquela competição. Não vai perder. Você entendeu? Então, com essa pouca adesão, as federações ficam nesse impasse. Então, eu acho que a capoeira, eu acho que a capoeira é o meu atleta para aquela competição.